Eu sou Natália Winter, presidente do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC. Estou empolgada em compartilhar com vocês um projeto que está transformando vidas, o Aumamata. Há uma década, o IBPC tem sido pioneiro na disseminação das práticas colaborativas, que são uma abordagem multidisciplinar que promove a resolução pacífica de conflitos. São profissionais da área do direito, da saúde mental e das finanças, trabalhando lado a lado para auxiliar pessoas e empresas em conflitos a encontrar soluções com as quais consigam conviver. E não paramos por aí. Em 2018, criamos um Comitê de Jovens Profissionais Colaborativos, o CJPC, para abrir portas aos talentos emergentes da área do direito, da psicologia e das finanças. E é através do CJPC que o programa Aumamata ganhou vidas. Esse projeto é um verdadeiro catalisador de oportunidades. Desde 2019, temos financiado bolsas de estudos para eventos do IBPC, como congressos e capacitações. E desde 2023, introduzimos as capacitações Aumamater, oferecendo bolsas parciais para aqueles que buscam aprimorar as suas habilidades. Esses benefícios decorrem de doações realizadas por escritórios e profissionais parceiros, que, assim como nós, veem valor no projeto. Mas como selecionamos os beneficiários? Valorizamos o engajamento com as práticas colaborativas, a situação socioeconômica do candidato e a sua idade. E priorizamos candidatos pretos, pardos, indígenas, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Além disso, buscamos também diversidade regional, promovendo inclusão em todo o Brasil. E falando em inclusão, medimos e promovemos ativamente a diversidade de todas as suas formas. Desde a representação regional até a inclusão de grupos minoritários, estamos comprometidos em construir uma comunidade verdadeiramente inclusiva e colaborativa. Desde a criação do CJPC até agora, já ocorreram 10 edições do programa Alma Mater com quase 100 contemplados. E, permitam-me também compartilhar uma história pessoal da Vladimira João. Ela é angolana e foi uma beneficiária do programa Alma Mater. Eu posso dizer com toda certeza que ela teve a sua carreira e a sua vida afetadas muito positivamente com o projeto. Graças a essa oportunidade, ela pôde aprimorar as suas habilidades, fortalecer a sua carreira. E, atualmente, a Vladimira retribui o benefício recebido, sendo uma integrante ativa do Comitê de Jovens Profissionais Colaborativos. É algo que eu, particularmente, desejo para todos os profissionais em formação. Então, eu convido vocês a se juntarem a nós nessa jornada.